O que quer dizer conforto? Conforto, o que quer dizer isto? Conforto pode estar significando inércia. Conforto pode estar significando fuga. Conforto pode estar significando busca de comodidade. Tudo isso vai enfraquecendo os corpos, não vai fortalecendo. Uma pessoa que busca conforto, ela está enfraquecendo toda a sua estrutura. Ela está buscando conforto. Esta pessoa não é capaz de se manter. Então, ela busca conforto, ela busca um encosto. Então, ela está se desvitalizando. Ela está se enfraquecendo voluntariamente. Sem saber ou sabendo. Então, busca de conforto é uma coisa. E suprir necessidade é outra. São coisas diferentes. Agora, existem necessidades reais. E existem aquelas necessidades imaginárias que a gente mesmo é que cria. A gente mesmo é que inventa certas necessidades. Você, por exemplo, pode criar a necessidade de depender de uma pessoa. Isso é uma criação sua. Porque se você vai depender de alguém, você está fadado a cair num buraco. Porque nós não temos que depender de ninguém. Nós temos que depender do nosso alinhamento com o nosso ser interior. Porque ninguém, por melhor que seja, por mais que tenha boa intenção, se é que isto acontece, por mais que isto seja favorável, ninguém poderá nos suprir realmente naquilo que nós necessitamos. O único ponto que pode nos suprir aquilo que realmente necessitamos é o nosso nível mais profundo, é a nossa mônada.